Para onde a gente está indo? Estamos indo encontrar a Kátia. Kátia é aquela menina que eu coloquei nas minhas redes sociais, procurando ela, tinha 15, 14, 15 anos eu acho. Num show nosso, lá em Diatum, ela chorando na plateia. Em 94. E aí eu procurei pelo meu Instagram, pelas redes sociais. Encontramos ela, hoje ela é casada, tem o esposo dela. E também não conseguimos se encontrar. Falei que a gente ia encontrar sempre, acabar essa pandemia, melhorar essa situação. A gente iria jantar junto, para ela me encontrar pessoalmente e para eu conhecê-la pessoalmente também. É uma imagem linda que eu tenho guardado no meu coração. Então estou indo agora nesse encontro. Estamos lá no restaurante que nós marcamos, daqui a pouco. A gente vai estar junto, eu pagando essa promessa que eu fiz para a Kátia. Com o maior carinho. Beijos. Até daqui a pouco. Tchau. 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 Tchau.